Volta a bola pro time Goxa Branca com o Sábio ganhando, devolvendo na ponta pra Eliezer, tem liberdade pra dominar, vem pra cima, o do Bergson tenta o cruzamento, trabalha dentro do lado pra Arlington Júnior, fez a fim de entrar, vai bater pro gol, a bola bateu no poste, vai entrando, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! Gol! Goxa na taça de Zell Krieger, o Arlington Júnior faz uma pintura de gol na arena da baixada, Eliezer entrou pro escanteio, cobrou a defesa, tirou com o Lucas Alter, sobrou pro Vitor Carvalho que devolveu pra ele, tocou curtinho na direita, o Arlington Júnior gosta disso, entrando pela direita, cortando pra dentro, driblou e cutucou, a bola saiu de todo mundo, saiu do goleiro, bateu no poste direito e moveu no fundo da meta do goleiro Leal com 27 minutos de partida, quase 28, aperta o marcador na arena da Taça de Zell Krieger, atletiva 3-7-9, é gol do Verdão, coxa branca, o Arlington Júnior é o nome dele! Legenda Adriana Zanotto